Por que esse lugar é chamado de Fundação Zobotânica e não de zoológico? A Fundação Zobotânica de Belo Horizonte é um órgão da administração indireta da Prefeitura de BH. Ela foi criada em 1991 juntamente com o Jardim Botânico e ela herdou uma história de mais de 30 anos ao passar a administrar também o Jardim Zoológico existente desde 1959. Atualmente, além dessas duas áreas, a Fundação Zobotânica de Belo Horizonte conta com o Parque Ecológico Francisco Lins do Rego e o aquário temático Bacia do Rio São Francisco. Nós temos como missão contribuir para a conservação da natureza realizando ações de educação, pesquisa e lazer que sensibilizem as pessoas para o respeito à vida.